Música Olá a todos, eu sou o Hatch, bem-vindos no meu som Hatch E gente, nesse vídeo aqui mano eu vim aqui apresentar uma script aqui de King Legacy Um autofarm bem da hora Eu tô tendo esses scripts no canal, mas eu tô retrasendo porque Ainda ela continuando a mesma script, a mesma funcionalidade Ela não te bane, não te kicka, não... Ela funciona perfeitamente em todas as pistões, tá? Então tipo assim, eu tô tendo aqui na parte de autofarm Porque ela é uma guia muito grande, tá? Ela tem muita coisa pra gente explorar Então eu vou explicar direitinho Vou buscar autofarm, talvez em outro vídeo faça um falando sobre outra opção E etc, tá? Beleza? Mas enfim gente, bora aqui mano, basta esse script de autofarm, belezinha Funciona de boas aí E gente, pra você ter o autofarm, mano É o seguinte, mano, você tem que primeiro selecionar em uma etapa a arma E depois na outra tu tem que selecionar É... Onde você quer farmar, se você escolher Ou na farm do seu level, tá? Isso vai automaticamente pra onde você quer farmar no seu level Então isso vai ser muito útil aí pra você upar Você vai deixar a noite toda aí, você não vai te banir Nem nada do tipo, tá? Ela funciona perfeitamente pra todos E eu testei agorinha e tá funcionando de boa, tá? Eu sempre uso esse script no King Legas, tá? Ela é muito boa Ela é antiga, mas ela ainda funciona perfeitamente Como eu já tinha dito Então gente, bora ver aqui como que pega a script Beleza, galera Pra você ter acesso a script Você vai ter que selecionar a seguinte coisa Você vai ter que ir aí e rolar Uma áudio pra descrição Daí na descrição vai ter script E um linkzinho do lado Você vai clicar nesse link E você vai ser redirecionado pra nova página Nessa nova página Vai aparecer duas opções pra você se inscrever E deixar o like no vídeo mais recente, tá? Então, gente, você vai fazer isso E depois de fazer isso E as etapas tiverem concluídas Você vai clicar em Next Daí você vai ser levado pro download Então, gente, quando as etapas tiverem concluídas A ambas as etapas Você vai clicar em Próximo Daí ou Next Então, depende do diagrama do seu navegador Daí você vai conseguir baixar o script Beleza? É bem da hora o script Tomar que você goste muito desse script, tá? E, gente, nesse caso Se tiver alguma dúvida Entre no nosso grupo Discord Que a gente tá lá respondendo qualquer Qualquer dúvida, né? E a gente também tem um suporte Que fica Tipo assim Fica quase o dia todo online, né? Eu também fico muito Então, peço bem atendendo no meu grupo E também eu tenho uma comunidade bem legal Ativa, tá? Eu lanço enquetes lá Eu também anuncio vídeos novos Scripts novas Então, gente, entra lá no nosso grupo Discord Pra você conhecer mais, tá? Então é isso, gente Tchau Proveço bem o script E... 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E... 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 U... E... A CIDADE NO BRASIL